Tô vindo aqui testar se o top speed do Civic é realmente aquele que eu tinha mostrado no outro vídeo de 207 km por hora, espero que dê, fazer com o máximo de cautela possível que tá de noite, isso aqui é uma estrada, mas vamos ver aí, hoje eu vou tentar no modo manual pra ver o que acontece, beleza? Porque da outra vez eu tentei no S normal, ele chegou cortou galera, deu pra sentir o corte de velocidade, então dessa vez vamos tentar no manual pra ver até onde é que vai essa relação de marcha dele, a sétima aqui por enquanto, já deu pra ver que tem carro lá na casa do caralho, eu tô tentando ir aqui de Buenas devagar, deixa eu adiantar um pouquinho o lado, porque se não esse carro que tá atrás vai querer me passar, e vamos lá galera, desligar o ar, e vamos lá galera, desligar o ar, aí galera, limitou, 207 km por hora, vamos lá, desligar o ar, e vamos lá, desligar o limitou, 207, limitou, ó, descida aqui ó, tá limitado em 207 na sexta marcha, ó, não passa disso, é galera, mesmo no manual vocês viram que tinha relação de marcha, mas seja virtual, tinha relação de marcha à vontade ainda, sexta, sobrando giro, e a sétima ainda pra usar, de boa aqui, porque eu vi que tinha uma viatura aqui do lado de cá, no posto de gasolina, é viatura mesmo, não, não é viatura não galera, é uma escolta armada, então vamos lá, 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 vamos lá É galera, o velho problema aí E os donos de Golf TSI Pode trazer, hein Pode trazer que não vai achar nada aqui Agora galera, uma crítica que eu tenho a fazer O CVT É um câmbio muito bom de economia É um câmbio muito eficiente em desempenho Mas na redução, galera Ele é péssimo Acaba que sobrecarrega o freio Porque ele não simula uma redução correta Que faz o motor perder velocidade Faz o carro perder velocidade E acaba que você tem que sobrecarregar o freio Pra poder diminuir a velocidade Mas enfim, galera Tá comprovado aí que essa porra desse Civic Touring É limitada a 207 Vou ter que tentar tirar isso aí Fazer um remap Um chip Ou então a retirada do limitador Porque isso aí não vai dar certo não, hein Tudo bem que o 207 dele é um 207 Assim, entre aspas Real Entendeu? Você vai ver muito o carro aí Marcando 220 no velocímetro No velocímetro Até no digital E o Civic Touring E o Civic é 207 Chega aos trancos e barrancos Vai conseguir passar E esse aqui Limita E esse aqui E ouckle maneuver E porra E o�니다 E o E o Designado diante dos designios da vida